Aqui mesmo é um habitat, aqui é Pires do Rio, aqui no córrego Roncador, Ribeirinho. É um lugar de muitos animais, animais silvestres, aqui nesse lugar. Olha esse aqui, olha o tamaninho desse aqui, olha o tamaninho desse aqui. Olha só, aqui tem vários filhotes. Aqui no Goiás é chamado de mico, chamado de mico. Mas o nome dele é chamado de mico, é apelido. O nome dele é sagui, sagui de tucho preto. Esse aqui é um filhotinho, a mãe dele está aqui perto, aqui é um perigo. Porque a mãe dele também é muito perigosa. Esse aqui é o sagui de tucho preto. Aqui tem muito, aqui tem demais. É o lugar dos animais. Mão solteiro para ir embora, para ir para a mãe dele. Aqui é o lugar deles. É o lugar do... Ele está comendo aí, eles comem essa pescada, muita coisa na árvore aqui. Ele está comendo aí.